Meus amigos do esporte, estamos aqui para mais um episódio do Bem Bolado com o HG. Todos os dias a gente passa por aqui e fala de um tema específico, mas hoje eu queria meio que fazer uma salada de alguns assuntos que a gente vem discutindo nos últimos dias. Eu queria começar hoje só dando uma passada na questão do Haaland. É uma pena esse cara não estar na Copa. O Haaland, ele antes de se tornar jogador, ele já era um atleta e eu disse aqui a alguns colegas que o Haaland me lembra muito a melhor fase do Ibra. Porque de todo jeito que a bola chegava, o Ibra dava um jeito de arrematar e sempre fazia gols. O Ibra era um atleta das artes marciais antes de ir para o futebol e o Haaland era um atleta do atletismo antes de ir para o futebol. Eu tenho para mim que o esporte especializado prepara melhor os atletas psicologicamente. O futebol agora tenta cuidar mais disso, mas o esporte especializado historicamente sempre cuidou mais dessa questão psicológica. O Haaland é muito frio e ele faz gol de todo jeito, de toda maneira que a bola chega nele, ele arremata e faz gols. Os números dele, com tão pouca idade, são absurdos. Mas, por favor, nem tentem compará-lo a Ronaldo Fenômeno, que também era na idade do Haaland, tinha mais gols e já era um fenômeno. Então, não dá para comparar. Eu estou dizendo isso porque eu vi algumas comparações e tal, mas é simplesmente uma comparação que não tem como nem começar a ser feita. Agora, que o Haaland é um absurdo, e é uma pena ele não estar na Copa, é uma pena a seleção dele não ter se classificado, porque é muito bom ver esse cara jogar. A frieza, a velocidade, o tempo de reação para receber a bola, para girar, para devolver, para fazer o pivô, para arrematar, é um negócio realmente absurdo. Esse cara tinha que estar na Copa. É uma pena que não esteja, mas é muito bom assistir o Haaland na Liga dos Campeões. O cara joga demais e está nas mãos do maior treinador do mundo atualmente. Eu citei aqui essa comparação com o Ronaldo para entrar num outro assunto, só um passando, que é a questão, já que falamos de Ronaldo, que é a questão do Cruzeiro com o Mineirão. O Governador do Estado deu uma declaração essa semana, que seria legal ver o Cruzeiro ali e tal. E seria mesmo que, se for para substituir o governo na parceria com a Minas Arena, o governo sai, abre uma licitação, os Cruzeiros ganham, o Cruzeiro entra, o governo para de aportar os valores que são mensais ao processo, que é parte do pagamento do que foi financiado e tal. Bom, a história é longa para explicar como foi feita essa PPP, mas basicamente é isso. O governo paga, faz esse aporte mensalmente, como parte do financiamento que foi feito. é um co-administrador com a Minas Arena e o Cruzeiro agora entraria no processo. Os contratos estão aí, eles devem ser seguidos, mas tem cláusulas que elas podem ser quebradas dentro da legalidade e é isso que o Cruzeiro tenta trabalhar com o governo, porque não é interessante para o Estado, todo mês, aportar lá X milhões de reais para a operação do Mineirão. Espera lá. A Minas Arena precisa dos eventos, mas precisa do futebol. O Cruzeiro precisa do estádio e tem futebol para oferecer. Só que o Cruzeiro tem uma coisa que a Minas Arena não tem e que o governo não tem, que é um ativo fundamental na relação, para inclusive conseguirem coisas mais pomposas, eventos, negociações mais robustas, que é o Ronaldo. Já que falamos de Ronaldo, é o Ronaldo. Então o Cruzeiro tem o futebol, o Cruzeiro tem uma marca hoje muito mais valiosa, o Cruzeiro tem a volta para a Série A, o Cruzeiro tem a possibilidade de muito em breve começar a viver aquele Cruzeiro de outrora ganhando títulos, mas o Cruzeiro tem um ativo que nenhum outro time no Brasil tem, que é o dono ser o Ronaldo. Então, o Estado precisa parar de colocar dinheiro na operação. Então, como eles vão fazer esse mecanismo para o Cruzeiro entrar na operação, eu não sei, mas isso está sendo discutido. Agora, de uma coisa, eu acho que todos nós aqui temos uma opinião convergente. O Cruzeiro precisa do estádio, a Minas Arena precisa do futebol, o Cruzeiro tem isso para oferecer, a Minas Arena tem para oferecer para o Cruzeiro. Além disso, o Cruzeiro oferece na operação um ativo que é muito, muito, muito grande, que é o Ronaldo Fenômeno. Logo, o Estado, saindo da operação, é mais dinheiro para os cofres do Estado e menos dinheiro na negociação ou no negócio que envolve o Mineirão. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais um episódio do Bem Bolado com HG. Um abraço.